A CIDADE NO BRASIL 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 Digaaa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou indo para o Rio de Janeiro E aí Amém. Vamos lá. Está a pensar. Epa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? o 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 o? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Tá bom. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, eita. Eita, eita.